Mavic Mini 3. Mal foi lançado dia 10 de 5 de 2022 e já surgiram várias polêmicas. Ficou interessado? Fica de olho no vídeo. Olá, meu nome é Alexandre e neste canal você verá tutoriais, reviews e dicas de produtos de foto, vídeo e drones. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e também deixe seu comentário para que cada vez mais possamos melhorar e aumentar a nossa comunidade. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre as polêmicas do Mini 3 Pro. Ele mal foi lançado e já existe algumas polêmicas e vamos tratar desse assunto neste vídeo. Bom pessoal, a primeira polêmica é a questão da câmera que é saltada para fora. Já existem várias imagens na internet aí com a câmera completamente destruída após uma queda. Eu vou passar algumas imagens aí para vocês verem. Eu já tinha dito no vídeo anterior falando sobre o Mini com relação a esta câmera saltada para fora. Se falhar aí o sensor ou se de alguma forma você bater ele em algum lugar, a primeira coisa que vai ser destruída aí com certeza vai ser essa câmera. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior. Mas enfim, tem algumas imagens aí que eu estou passando aí para mostrar aí o que realmente aconteceu. Essa questão da câmera será muito complexa aí porque, meu, se esse Mini cair, sinto muito. A câmera já era. Segunda polêmica. A segunda polêmica vai tratar aí da questão do seu controle, do RC controller lá. Bom pessoal, diferente dos anteriores, esse controle aí, ele não tem aí uma claridade muito boa em dias de sol, tá ok? O controle antigo, o Smart Controller lá, ele tinha em torno de 1000 nits, tá? Que é o brilho da tela. Então você conseguia ter aí uma boa relação aí durante a estada aí da pilotagem dele sobre o sol. Mas esse novo aí, ele não é tão brilhante. E aí começa a surgir aí o problema. Como é que eu vou comprar aí um Mini Pro com controle já com uma tela que não tem um brilho suficiente para que eu possa navegar aí, voar aí com o meu drone no sol. Então, esse RC controller aí já está dando essa polêmica com relação a simplesmente não ter o brilho de tela suficiente para que você possa fazer uma navegação perfeita aí durante a sua estada em sol a pino, tá ok? Terceira polêmica. O Mini, ele não é tão estável quanto o Mini 2 e o Mini SE e o Mini 1. Eu vi em voo, no vídeo aí que o Guilherme Coelho postou de lançamento, no dia do lançamento com o review, você percebe que ele, com o vento bem alto, ele fica bem estável. Tudo bem que a câmera, ela sustenta e consegue sustentar o equilíbrio dela com o gimbal, mas ele é bem estável. Deu para perceber que ele é bem estável. Voando eu vou colocar parte das imagens aí para vocês verem. Olha o vento, olha o vento, pega a liga. Está segurando bem, bichinho. O Mini está bem estável. E outra coisa, surge aí mais um detalhe. No manual dele diz que se você voar no modo esporte, olha só, pessoal, se você voar no modo esporte, pode acontecer que a imagem fique um pouco tremida. Isso está em manual. Imagina só, pessoal, você voar em uma velocidade bem rápida, está aqui, ele atinge, se não me engano, 54 km por hora, e olha só, veja bem, ele começa a ter uma leve tremida no gimbal. Eu não vi isso acontecer de jeito nenhum no Mini 1. Pelo pessoal que eu conheço que tem o Mini 2, também não. Nunca vi o gimbal, as imagens ficarem tremidas quando você está voando aí em modo esporte, tá? Então, já começou aí também com essa polêmica dessa questão aí da instabilidade dele perante o vento e também dessa tremida aí de imagem, leve tremida, como diz o DJI, mas a gente só vai saber depois que utilizar ele, uma leve tremida nas imagens. Bom, coisa que não deveria acontecer, tá ok? Porque se você tem um gimbal estabilizado, o mínimo que você tem que ter de uma imagem é uma imagem totalmente estabilizada. Essa aí também é mais uma polêmica. Bom, pessoal, vamos falar aí da quinta polêmica, já que eu já juntei duas polêmicas na parte anterior, que diz respeito ao vento forte, a instabilidade dele no vento forte e também no modo esporte você ter a possibilidade da filmagem ficar levemente tremida. Bom, a quinta polêmica é a questão do preço. Eu achei que o preço ficou bem salgado, tá ok? Comparado a outros drones aí com sensores, tudo bem que a DJI está querendo posicionar o Mini 3 Pro como um drone aí possível para trabalho e não só para hobby. E aí o que acontece, pessoal? Se vocês fizerem a comparação, eu vou colocar as imagens aí, os valores no AliExpress. No AliExpress, com um controle que tem já o monitor, o RC Controller lá, ele passa de R$6.000. Já o Mavic Air 2 está na faixa de R$5.000 e o Mavic Air 2S mais ou menos na faixa de R$6.200. Olha só, drones teoricamente com mais qualidades e com um valor compatível com esse lançamento. Eu não sei se vai ser mantido esse preço, tá? Mas a princípio eu acredito que sim. Eu acho que ficou bem caro. Se você tem o Mini 2, eu não sei se é tanta vantagem assim você trocar por um Mini 3 Pro. Por quê, pessoal? A filmagem do Mini 2 já é 4K, vai diferenciar na questão do Mini 3 a abertura de sensor, mas para quem que vai diferenciar isso daí? Vai diferenciar para quem trabalha com essa questão de filmagem, quem é filmmaker, que vai trabalhar, fazer trabalhos profissionais com ele. Aí sim, eu acho que o Mini 3 Pro é muito válido por causa da portabilidade dele, pela questão da câmera. E ter um sensor maior, com uma maior quantidade de megapixels. Então, pessoal, eu acho meio caro. E na minha opinião, eu compraria, sem dúvida nenhuma, o Air 2S ou o Air 2, que está com preço muito bom, R$ 5.000, com uma excelente qualidade de câmera, tão boa quanto esse. E tudo bem, ele é um pouco maior, mas ele é mais robusto e com sensores também. Ok? Então, essa é a minha opinião com relação a essa questão de preço. Eu acho assim, se você não é filmmaker e tem o Mini 2, perfeito. Tem o Mini 1, perfeito. Eu uso o meu Mini 1 e para mim está de bom tamanho. Nos próximos vídeos aí, eu vou fazer uma comparação do 2.7K do Mini 1 com o 4K do Mini 2, para vocês terem uma noção. Qual que é a real diferença? Ok? O que o Mini 3 vai sobressair com relação a imagens noturnas? Mas eu vou ser muito sincero. Desde que eu comprei o meu Mini, eu acho que eu fiz uma ou duas imagens noturnas somente e não fiz mais. Ok? Então, isso é mais para quem realmente vai trabalhar com ele de forma profissional. Aí, eu acho que é 100% válido a compra dele por causa, principalmente, da portabilidade. Bom, pessoal, essas são as cinco polêmicas aí do Mini 3 Pro. Bom, pessoal, e se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. No nosso canal, 92% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. E se você gosta desse tipo de assunto, eu peço que você se inscreva para que cada vez mais possamos crescer mais a nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo voo! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL